Profissionais da segurança pública ganharam uma noite de homenagens no plenário da Câmara Municipal. Os diplomas Atirador do Ano de 2023 e Policial Padrão de 2024 foram entregues a cada homenageado. É uma satisfação imensa para a Câmara Municipal essa noite de hoje. Nós podemos reconhecer e valorizar as forças policiais de nossa cidade. Homens e mulheres que tanto representam, que tanto trabalham para que nós tenhamos a segurança, a paz e a tranquilidade de conviver em um ambiente social. Então para nós isso é um motivo de muita satisfação. O diploma foi instituído de acordo com a lei ordinária de 13 de dezembro de 1995, com algumas alterações em 2014, com o objetivo de homenagear os profissionais que exercem um trabalho de segurança à sociedade. Pelo Corpo de Bombeiros, o cabo Matheus Pinheiro Góes foi destaque. Nós tivemos muito orgulho e é um privilégio receber essa homenagem. Sinal de que o seu trabalho é gratificante. Na Polícia Rodoviária, o cabo Edilson Souza Silva foi homenageado. É com muito orgulho que eu dedique isso aqui a toda a minha família, que é o alicerce que me dá força a cada dia para eu seguir nessa batalha. É de se emocionar. Com certeza, com certeza. É algo ímpar na vida do ser humano, ainda mais quando faz o que ama. Pelo policiamento diário do 32º BPMI, o diploma foi entregue ao cabo Rafael Donizete Alcântara. Fiquei muito emocionado, principalmente por representar a todos os policiais militares, meus companheiros, oficiais e braços. E me sinto honrado, me sinto honrado em servir a população, servir a população cisense e pelo reconhecimento dessa casa. Sabe que o trabalho de vocês não é nada fácil? Não, é bem complicado. É um trabalho que a gente desenvolve em prol da população, tentando dar o nosso máximo no cumprimento do dever, sempre servindo e protegendo. Pela Polícia Ambiental de Assis, o cabo Regis César Queçada foi o destaque da noite. Sim, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento desta Casa de Leis, que tem sido uma casa que ela tem homenageado e tem valorizado muito os nossos policiais militares da nossa cidade. E pra gente, uma grande alegria, satisfação, uma grande honra, meu muito obrigado. O diploma Atirador do Ano, o atirador destaque, quem recebeu foi Heron Carlos Oliveira. Foi muito gratificante e saber que todos os atiradores estavam aqui comigo, a maioria, uns ficaram de guarda, não puderam vir, mas eu tenho certeza que todos eles que vão servir comigo, que estão servindo, vão ficar ao meu lado e eu vou lembrar muito deles. Na Polícia Civil, Jesus Pais Landim recebeu a homenagem. E da Polícia Técnico-Científica, o diploma foi para as mãos de Juliana Cavazana. Além das homenagens, o brilho da noite também foi a presença da banda regimental da Polícia Militar, que saiu de Arasatuba para dar o charme especial no repertório da noite. Além de os policiais militares estarem no policiamento, no patrulhamento, nós também temos o diferencial, somos todos músicos, né? E é um prazer estar de frente a essa banda maravilhosa. 11 músicos hoje presentes, né? A nossa banda de Arasatuba, 11 músicos, mas trazendo um excelente trabalho, um maravilhoso trabalho, não só para a população de Arasatuba, mas também de Assis hoje. Música